Era uma vez uma rapariga chamada Dora, de cabelos loiros e olhos claros, que sempre sonhou ter uma família e um lar acolhedor. Dora vivia na rua, dentro de uma caixa de cartão, a que chamava casa, e que se encontrava no meio de uma pequena aldeia. Sempre que encontrava algo novo, Dora ficava deslumbrada com as pequenas coisas que a vida lhe oferecia. Sempre bem disposta, Dora corria alegremente, admirando-se nos espelhos das portas das casas. Como vivia sozinha, Dora passava todos os dias a explorar os caminhos daquela aldeia, na esperança de encontrar alguma coisa para se alimentar e conseguir sobreviver ao frio que por lá pairava. Dora procurava, 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 mas havia dias que nada encontrava. Numa das manhãs, Dora acorda, arruma as suas coisas e sai daquele local. Durante um passeio, Dora encontrou uma moeda na qual a deixou felicíssima, decidindo, naquele instante, deslocar-se a um café que por lá existia. Cruzando-se com um senhor que Dora já tinha reparado que era estranho e nunca olhava para ninguém. Curiosa, decidiu ir cumprimentá-lo. Olá, boa tarde, senhor. Eu sou a Dora. Gostou-me vê-la por aqui todos os dias. Para por aqui. Ei, eu sou o Jaci. Mas se tu já me conheces, sabe refeitamente que eu não gosto de falar com ninguém. Mas porquê é que fala comigo? Gostei da tua atitude. Viste falar comigo, mas não tenho coragem. Tenho isso aqui para te contar. Um segredo? Sim. Já ouvi-vos falar de arrumagem? Um jarro, não acha? Digo, um jarro. O pobre. Realmente ajudar quem precisa. Não, nunca ouvi falar de um jarro, não acha? Ouvi rumores que ele anda perdido nas ruas desta aldeia. E quais são os poderes desse jarro? Não sei bem. Nunca ninguém o ouviu falar. E o que o distingue de um jarro normal? Não sei. Nunca ninguém o ouviu. Quer que o ajude a procurar? Ajudavas-me. Claro. Naquele dia, Dória e Jacinto encontravam-se todos os dias procurando esse sentimento jarro. Dória e Jacinto encontravam-se. Tchau. Tchau. Um dia decidiram ir às chamadas ruas proibidas, onde diziam os rumores que o jarro se encontrava. O que é aquilo ali? Não sei, será que é isto? Mas se é mágico não devia ser um pouco diferente? Fogo, está cheio de pó! No dia seguinte, Jacinto encontrava-se com Dora, mas quando chega a um cálubre, ficou que Dora ainda se encontrava a dormir. Dora! Dora, acorda! Dora! Dora, acorda e olha o enterro Dora! Tchau, tchau! Tome este jarro, vai-te ajudar como ajudou a mim. E assim se descobriu o verdadeiro poder do jarro encantado. Proteger aqueles que precisam e sempre fizeram tudo para merecer uma vida melhor. O que é isso? Foda-se! Por que é o que és pela polícia? Foda-se! 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 Está cheio de pó! É tu a filmar? Não! Foda-se!